O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal com mais crass no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre computadores, gamers. A galera gosta de chamar os PCs hoje em dia de computadores gamers. Coitado dos nossos gloriosos PCs. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu estou procurando algumas peças para um projeto que eu vou montar aqui no canal. E também porque eu fiz uma divulgação para a Terabyte Shopping, que é a loja que já fortalece a gente aqui há muito tempo. Fortalece o meu canal e também tantos outros parceiros que são conhecidos do meu público. Eu fiz uma divulgação que a Terabyte nem pediu. Eu entrei no site e vi o preço de um processador da Intel. Era um Core i3 de décima geração e o i3 virou o i7. Todo mundo sabe que agora é um processador de 4 núcleos e 8 threads. Antes ele era um processador de 2 núcleos e 4 threads. Então a coisa melhorou bastante para o lado do i3. E algumas pessoas nessa divulgação... O processador estava custando R$570,00 em uma promoção. Algumas pessoas falaram assim... Ué, Bal, está recomendando Intel? O mundo já não é mais o mesmo. E em cima disso, a gente vai bater um papo também sobre a insanidade total dos preços praticados aqui no Brasil. Não só nesse momento. É uma coisa que já vem acontecendo, vem crescendo. Tudo bem que a gente sabe que o dólar vem aumentando. Que as empresas vêm aumentando também o preço das suas placas. Mas cada vez mais... Está difícil, está muito mais difícil... Para a galera comprar um PC que seja... Não um PC de entrada, né? Porque é um PC de entrada para você editar texto. Para você fazer programas simples. Para você jogar jogos simples como Among Us e essas outras coisas que você vê na internet. Tudo bem. Mas um PC minimamente decente. Um PC atual, né? Com processadores que não sejam, sei lá... Celeron. Ou que não sejam Atom. Ou que não sejam, por exemplo, aquela linha A da AMD. Que até serve, mas uma coisa mais mainstream. Um processador Ryzen. Um processador da linha Core. E tal. Está cada vez mais complicado. E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Se inscreve no canal, cara. Que eu já estou ficando bolado com você que não se inscreve. Que fica assistindo a porra dos vídeos. Aqui, usufruindo de todo o conhecimento. E indo discutir em fórum. Em vez de se inscrever aqui no canal. Então se inscreve no canal. É importante que você se inscreva. Porque eu continue trazendo esse conteúdo maravilhoso. Cheio de conhecimento para vocês. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores. Nos links da descrição. Terabyte Shopping. Principalmente se você for comprar um super computador gamer. Para rodar o Among Us. RTX 3080. Ryzen. Core i10. Core i11. Aí para você rodar o seu Among Us. JVG Mall. Não vai rodar os seus games. Na craqueagem. E também o App One Football. Que agora está transmitindo o campeonato alemão. O campeonato francês. Via aplicativo. A gente também tem uma gama de lojas. Para você adquirir produtos. E ajudar o canal. Como a Amazon. Americanas. O Shoptime. Toda loja que você quiser. A gente tem link aqui afiliado. E você vai estar ajudando muito o canal. Vamos lá. Primeira coisa. Eu estava procurando uma RTX 3080. Para quê? Para um projeto que eu vou fazer. Aqui no canal. De um super computador. Que provavelmente. Cara. Não faz sentido nenhum você ter. Mas. Como a maioria dos canais. Fazem esse tipo de coisa aí. Eu já tenho um super computador aqui. Que sei lá. 5% do público do meu canal. Não deve ter. Mas. Como estão mandando peças para cá. Um parceiro novo. Está mandando peças para cá. Eu não consegui. Com nenhum parceiro. Fui completamente limado. Da galera que recebeu. As RTX. Não vem de miserinha. Para cima de mim. De RTX 3060. Né. Então. Eu estou procurando uma RTX 3080. Para comprar. Eu estava vendo lá. Com a minha namorada. Os preços. Eu abri. Eu falo assim. Que porra é essa? 7 mil reais. Numa porra. De uma placa de vídeo. Essa placa de vídeo. Roda jogo direto. Ela. Como é que ela. Tem um processador integrado. Memória integrada. Placa de vídeo integrada. Eu falei. Porra. Tem. 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 Ela é HD. Não. HD não. Mas dá para. Tem tanta memória RAM disponível. Que dá. Até para botar um RAM Disque ali. Na placa de vídeo. Dá para fazer isso em CUDA. Será que dá? Responde aí nos comentários. E ela falou assim. Pô. É melhor comprar um console. Por isso que o videogame é melhor. Que essa jossa aí. Eu falei assim. Realmente. Mas eu não posso montar um computador aqui. Esse seria o terceiro computador que eu montaria. Para o público aqui do canal. Ver. E babar. Que é infelizmente. O que resta. Para. Hellys. Mortais. E. Eu me incluo nisso também. Porque. Se juntar toda a galera aqui do canal. Talvez eu seja o mais mão de vaca. De todos. E é realmente muito complicado. Você ver que. A série da NVIDIA. RTX. 3080. 3070. É a placa dos youtubers de sucesso. Filho. Ou dos youtubers de underground. Porque tem um monte de youtuber aqui de hardware. Que a galera. A gente acha que é de sucesso. Mas a gente é do underground. Porque ninguém tem dinheiro para comprar essa porra. Ninguém tem dinheiro para comprar essa porra. Aí você pensa assim. Porra. Se ninguém tem dinheiro para comprar essa porra. Como é que os caras vendem nesse preço. Porque tem nem o que compra. Tem nem o que compra. As lojas. Elas não conseguem estoques de mil peças. Duas mil peças. Cinco mil peças. Elas não conseguem isso. Elas conseguem estoques de cinquenta. Trinta. Cem. E tem uma galera. No hardware. Entusiasta. Que os caras são loucos. Filho. Os caras são loucos. E são esses caras que vêm reclamar. Porra. Tá tudo caro. Porra. Não sei o que. São justamente esses caras. Que compram a porra toda. Então não importa. Quanto a placa esteja custando. Seja aqui no Brasil. Ah. É a mineração. A culpa é do mineiro. Nego compra. Nego compra. E compra para quê? Para jogar cyberpunk? Não. Compra para ficar enchendo o saco. Para ficar brigando. Lá. Nos grupos. Nos fóruns. E tal. Para mostrar lá qual é o computador dele. Posta lá. E fala. Aí fica reclamando. Pô. Nivido lançou um drive. Perdi aqui 3%. Galera. Me ajuda. Antes eu estava tendo. 250 quadros. Agora estou tendo. 246. Então esses caras aí. Eles. Compram. Reclamam. E compram. O que que acontece? Em relação a isso. As empresas. E também as lojas. Vão percebendo que tem mercado. Que tem mercado. Quer dizer. O dólar sobe. O dólar baixa. E os preços continuam ali. Os mesmos. As placas até chegaram aqui no Brasil. Se eu não me engano. Por. Não lembro se. Acho que teve. Acho que teve a RTX 3080 por 5 mil reais. Não tenho certeza. Mas aqui a placa no Brasil. Ela é vendida de acordo com o desempenho. Né. Não adianta. A NVIDIA lançar 3070. Com o preço. Da. Da. 2070 antigo. E com o desempenho da 2080 TI. Que ela vai ser vendida pelo desempenho. De 2080 TI. E contra a 2080 TI. É sei lá. 5 mil. 6 mil. É assim que. É feito. Aqui no Brasil. Então fica. Complicadíssimo. Complicadíssimo. E assim também. Assim também. Vem acontecendo. Com. Placa mãe de entrada. Não estou falando que as lojas aqui. Roubam. Aumentam a margem de lucro. Não. Não. Não acredito que seja isso. Não cara. Acredito que todo o mercado. Esteja. Sei lá. Degringolando aí. Por inúmeras questões. Também tem a pandemia e tal. Você vê que as coisas. Estão caras nos Estados Unidos também. Mas. Há pouco tempo atrás. Se a gente fosse ver lá em. Em 2014. 2015. Tudo bem. Tem 6 anos aí. Você conseguia comprar. Por exemplo. Você tinha lá. HD. 7.950. E HD. 7.970. Eram as duas placas top. Da. A da AMD. Na época. E. Você comprava uma por. Mil. Reais. Né. Porque eu comprei. Uma 7.950. Da Gigabyte. Na época. No Indy Force 3. Esquentava pra caralho. Ô Gigabyte. Presta atenção no trabalho. Maluco. Espero que vocês já tenham corrigido isso. Né. Eu nunca vou saber. Porque eu nunca mais comprei. Placa da Gigabyte. Nunca mais. É. Botei uma placa aqui da Gigabyte. Já faz muito tempo. E. Por 200 reais a mais. Né. 1.200. 1.300. Você achava. A. HD. 7.970. Essas eram as placas top. Né. Top. Hoje em dia. Você não consegue. Você não consegue. É. Comprar uma placa. Mid range. Com esse preço. Até chegou a comprar uma. 1660. E teve um tempo atrás. Que a 1660. Chegou a bater mil reais. Acho que na. Na. Black Friday. Do ano. Retrasado. Né. 2019. Eu acho. Mas hoje em dia. Tá. Muito caro. Muito caro. Muito caro. Eu cheguei a montar. Um computador gamer. Aqui na terabyte. Naquele mais. Simples de todos. Né. Que tinha um. Ryzen 2.400G. Na época. Eu fiz um vídeo. Que a galera fica vidrada. Só nesses jogos aí. De youtuber. Né. De streamer. A galera quer participar. Da parada ali. O streamer. Nem liga pros caras. O cara fica jogando lá sozinho. Com os amigos dele. Geralmente não tem a menor graça. Que os jogos são ruins. Né. E eu fiz aqui. Pô. Aqui um caminhão de jogos. Aqui maneiro de pc. Que vocês podem jogar. Eu lembro na época. Que o computador saiu mais ou menos. Por 2.000 reais. Mais ou menos. 2.000 reais. Tinha 8 gigas. E tá. Beleza. Se você aumentasse um pouquinho. Ali saia por. 2.500. Eu botava 16 gigas. Eu botava um ssd. E tal. E se você botasse uma placa de vídeo. Talvez. 3.000. Né. Uma placa de vídeo. De mil reais. Aí. Naquela época lá. Você tinha. A. 1060. E você tinha as RX. Que é 570. E 580. Então dava. Para montar um pc decente. Aí. Por cerca. De 3.000 reais. Eu tentei montar. Os computadores básicos. Aqui. Né. No site da Terabyte. E. Cara. O mínimo que eu consegui. Foi. 5.000. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos mostrar aqui. Tô aqui no site da. Terabyte. Shop. Compra lá. Tiozão. Tem que mandar mais as paradas aqui para o meu canal. Presta atenção no trabalho. Tiozão. De graça. Né. Porque o streamer está duro também. Então. Aqui a gente tem o site da Terabyte. Tem várias promoções aqui. Rolando. Combo. Mouse e gamer. Mouse. Mouse e Red Dragon. Que também parou de patrocinar o canal. O Red Dragon. Vamos voltar aí. Que aqueles comerciais bombavam aqui no canal. Presta atenção no trabalho também. Memória. Que está com um preço excelente. Aqui. Memória G. 3.000 MHz. Tem também. Memória de 3.000. 2.000 MHz. Da PNY. A Terabyte. Hoje em dia. É uma das lojas que tem. Mais variedade de memória. Acredito eu. Aqui no Brasil. Eu não olho muito as outras. As outras lojas. Mas a Terabyte está realmente com. Vamos ver aqui. Memórias. DDR4. Aqui. Tem a memória da PNY. 3.000 MHz. 3.200. Por. 300 reais. E tem vários modelos diferentes. Né. Tem vários modelos. Bacanas aqui. Que a Terabyte está trazendo. Tem essas memórias. Zoloi. Que são. Que são. Doida. Mas. Já tem. Pense de 16 GB. Aqui. Então. Você consegue encontrar memória. Hoje em dia. Com preço barato. Eu compraria uma. Uma. Geo. 3.200. Né. Assista o meu vídeo de memória. Lá. Compre a memória. Na velocidade do processador. Na velocidade que o fabricante recomenda. Para você não ter dor de cabeça. Então. Eu compraria essa aqui. Mas. A gente vem aqui para os computadores. Né. Para os computadores. É. E eu fiz aqui a montagem do. Full Custom. Né. Da plataforma Intel. Décima geração. LGA 1200. Que vai suportar. A décima geração. A décima primeira geração. Também. Essa. Essa é a. Promessa da Intel. E a décima segunda geração. Lá. O Alderley. Que já vai vir com. DDR5. E tal. PCI Express 5. 0. Muito mais. Largura de banda. Para a sua placa de vídeo. E essas outras. É. Doideiras. Então. Você vai ter aqui. Duas gerações de processadores. Intel. É uma foda. A gente sabe. E. Quando a gente vê a configuração. Aqui. É. O preço. Né. Primeiramente. Aqui. A vista. 5300. Que é um preço. Muito salgado. Mas. Você tem algo funcional. Né. Você tem a placa mãe. Mais simples de todas. 599. Eu comprei. Um. Zion chinês. Né. Para trazer aqui para o canal. Começou a aparecer. Começaram a aparecer os modelos. É. Mais interessantes. De. Zion dragão chinês. É. Modelos mais novos. Eu fiz uma compra aqui para o canal. Para mostrar para vocês. E qual foi o preço da placa. Né. Eu já falei para vocês. Que o brasileiro é uma desgraça. E. O brasileiro conseguiu inflar o preço das placas. Chinesa merda. Né. Então. Eu paguei. Isso aqui. 400 e pouco. 500 e pouco. Numa placa mãe chinesa. Que só parece boa. Mas. Com certeza. É uma bosta. Né. Pelos testes que eu já vi lá. Do casual. E tal. É. Aquela porra lá. Nego pegou o chipset de algum lugar. Montou ali. Fez uma gambiarra lá. Botou uns slots. Zoado lá. Que achou no list. Eu não sei como é que é feito. Né. Mas. É. Deve ser igual a MarkVision. Né. O cara pega e solda lá. E vende como Mark. Mark lixo. Então. É. Uma placa de entrada. Aqui. De uma geração nova. Né. Que vai suportar mais uma geração de processador. Tudo bem que. É uma placa mãe muito simples. Né. Uma. 599 reais. Se você vem aqui. Você fala assim. Pô. Quero uma placa mãe. É. Um pouquinho melhor. Né. Mil reais. Já dobra o preço. Então. Você fica assim. Porra. Eu vou dar mil reais. Uma placa mãe intermediária. Caralho. É complicadíssimo. Né. Tá tudo. Absurdamente. Caro. Né. Absurdamente caro. E tem aqui também. A Colorful. Né. Z490. Você pode comprar lá. Não. Eu vou comprar a Z490. Porque depois saem um. Um. Ideias. Radicais. Aí. Da Intel. De. De 30 núcleos. E eu posso botar na placa dessa. Então. Você fica naquela porra ali. Né. O cara que tá fudido. Que tem dinheiro. Que não tem dinheiro. Não tem muita opção. Né. Vai ter que ser uma placa de entrada. E depois. Já vem com o cooler. E tal. Botei a memória mais barata possível. Tudo mais barato possível. Processador mais barato possível. Placa mais barata possível. Memória mais barata possível. A placa de vídeo. O mínimo. Que eu compraria hoje em dia. Né. Uma. Dezesseis e sessenta. Super. É. Um. Um. HD de um tera. Um SSD de 240. Uma fonte. De seiscentos watts. Da Cooler Master. E um. E um gabinete. Na Red Dragon. Um gabinete qualquer. Mais barato possível. Também. Então. Tudo aqui. É o mais barato possível. E a placa de vídeo. É. 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 Que eu poderia comprar. Né. Que já é uma placa. Boa pra caralho. Não compraria RX 570 nova. Aqui no Brasil. Né. RX 580. São placas que. São muito boas. Mas. Eu particularmente. Nunca gostei. A galera. Reclama muito. Problema de tela preta. E tal. Eu. Prefiro a NVIDIA. Mesmo vocês. Me limano. Tá. Mas. Eu prefiro a NVIDIA. E aqui. A gente tem. A versão da AMD. Né. Que as coisas. Estão ainda piores. Porque a galera. Sempre reclamou. Da AMD. Da Intel. Não. A Intel. É malvada. A AMD. É capitalista. A Intel. É capitalista. A AMD. É comunista. Então. A AMD. É do bem. E a Intel. É do mal. E. O que aconteceu? A. A AMD. Começou. Tomou a frente do mercado. De novo. Com processadores. Melhores. Com custo-benefício. Melhor. Com upgrade. E tal. E. O que aconteceu? Os preços dispararam. Né. E hoje. Você não tem aqui. Um processador. Pelo menos aqui. Não na terabyte. Mas acredito que os preços. Se equivalem. Com a maioria das lojas. Algo que. Seja. Que. Seja concorrente. Daquele core. E3. Né. Tem aqui. O processador. 3200. Mas nem o 3400. Provavelmente. Não bate de frente. Com aquele Intel. Mesmo ele sendo. É. 14. Na noite. Mais. 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 Quando você vem aqui. A gente só tem a opção. Do 3500. Que é um processador. De 6 núcleos. E 6 threads. Que eu não compraria. Né. Eu não compraria. Um processador. De 6 núcleos. E 6 threads. Porque. Filho. Se o hyperthread. Não está funcionando. Alguma coisa ali. Não está. Não está certa. Né. Porque não faz sentido. Você desligar o hyperthread. Então. Eu não compro essa porra. Né. Eu compro processador. Que tem hyperthread. Que a tecnologia. Foi desenvolvida. Lá pela IBM. Sei lá. Acho que foi a IBM. Que desenvolveu. Essa porra. Lá em. Conceito. Lá em. Sei lá. 80. Então. Depois que a Intel. Popularizou. Para que você. Não faz sentido. Cara. Não faz sentido. Ainda mais. Por mil reais. Se você tem. Duas threads a menos. Do que o processador. Da Intel. E. Se você vier aqui. Para o 612. Já. Fica. Mil e quinhentos reais. Vamos ver o 612. Isso da. Da Intel. Se tem aqui. Se tem. Vamos ver se tem. Selecione. Cole 3. Cole 5. Ó. Mesmo o i5. Está mil reais. Né. Para mil e quinhentos reais. É sem vídeo. É sem vídeo. A Intel cobra. Cobra. Trezentos reais. Aqui na placa de vídeo integrada. Intel Graphics. Que você provavelmente. É. Até serve. Né. Para você que vai rodar um Among Us. Por exemplo. Eu acredito eu. Mas. É. Olha a diferença de preço. Né. O 612. Da Intel. Está mil e cem. Né. E o da AMD. Está mil e quinhentos. Então. É. Muita. Diferença. Né. E essa diferença aqui. É onde você pode aplicar. Naquilo. Que vai te dar mais desempenho. Né. Que é a placa de vídeo. Então. Por exemplo. Em vez de você pegar uma. 1660 Super. No caso da Intel. Aqui. Optando por um processador. Mais simples. Né. Você pode pegar uma placa de vídeo. Um pouco melhor. Não sei se a gente vai ter aqui. Alguma coisa. Que seja. É. Que tenha um custo benefício bom. Né. É. Super. Ah. Tem a 3.070. Cara. 5.000 reais. Né. Pula aqui da. Da. 1660. Para 3.070. Para 3.070. E 70. Né. É uma boa. É uma boa. Cara. Economiza um pouquinho mais. E pega 3.070. E depois aqui. É só a pauleira. Então. Quer dizer. Tá faltando. É. Modelos também. Né. Você pula ali. A 2060. Sumiu. A 2070. Sumiu. A 2080. Sumiu. Né. Que são placas que poderiam. Estar sendo vendidas aí. A 3060. TI. Tem mesmo desempenho. De uma 2080. Super. Né. E acredito. Que. A 2080. Poderia estar sendo vendida. Mais barata. Agora. Mas não tá. Simplesmente sumiu. Do mercado. Então. A conclusão. Que a gente chega aqui. Cara. É que. Os processadores da Intel. Eles estão valendo a pena. Décima geração. Cara. Na minha opinião. Sim. Na minha opinião. Sim. É. Eu sempre falei aqui. Que. Eu escolhi a AMD. Por quê? Porque era melhor. Porque era do bem. A Intel era do mal. Não. É processador. É tudo a mesma merda. Né. Eu escolhia. O que era mais barato. E suficientemente bom. Né. E a AMD. Entregava. O melhor custo benefício. Para mim. Desde. Desde a época. De muito tempo. Desde o do Pentium. Né. A. A AMD. Sempre entregou. O melhor custo benefício. Que a Intel. Só que agora. A gente está vendo aqui. Que as coisas mudaram. Né. Não faz sentido nenhum. Você pagar. Muito mais. Ah. Balta. Mas aí. Tudo bem. Eu sei que tem o fator do upgrade. Né. O cara comprou ali. Um. Um. 3200. Né. Um. Um. Um Ryzen 3200. E depois ele pode botar um 3900. Né. No caso da Intel. Você também pode fazer isso. Pode botar um Quare. E9. Aí. Tudo bem. Que você não vai usar essa placa horrorosa. Na placa. É. Mais simples de todas. Nem no caso da AMD. Mas você pode fazer esse upgrade. Né. Funcionar funciona. Só não é. Só não é. Recomendado. E no caso da Intel, a galera acaba vendendo os processadores, Intel é investimento, o cara compra um Core i7 de quarta geração e ele vai valorizando ao longo do tempo, só não consegue vender, mas ele valoriza, você vai ter um patrimônio ali na tua mão. E realmente é difícil, agora é difícil também você ver modelos Intel mais novos, Intel Core, na China, e a AMD tem muito, a AMD você encontra lá o 3.700, 3.800, 5.600, você encontra essas porra na China também e não é falsificado não, né cara, tá vendendo lá. Um preço muito mais barato que aqui e eu acho que até essa popularização de a democracia chinesa, Chinese democracy, pode acabar prejudicando as lojas aqui no Brasil, porque por mil reais você compra quase um 3.700, por 800 reais você compra um 750, você compra um 2.700, que é um processador que eu vou ver colocado aí, ele voa, né, um processador de 8 núcleos, 16 threads e tal, e esse tipo de processador aqui, o Xeon que eu peguei, eu sei que a galera quando fala de Xeon, a galera tá falando de Xeon de 50 reais, né, não, comprei um Xeon aqui de 50 reais, só quer de 7, 7, 5, porra o bicho é, tem desempenho de 9, né, mas eu não, eu esperei, até começarem a aparecer uns processadores Xeon interessantes, né, e eu paguei 220, 250 reais, sei lá, na porra do Xeon, e você viu esse processador aqui por 570 reais, né, provavelmente vai aparecer em promoção de novo, qual é melhor pra jogo, né, porra, essa porra aqui é muito melhor, caralho, não tem sentido você comparar, né, os Xeon, principalmente esses modelos que aparecem lá, na China, todos eles tem o clock baixíssimo, por quê? Porque eram processadores de servidor, não era o workstation que o cara trabalhava, fazendo o jogo dele, trabalhando com imagem, não, eram Xeon usados em servidores, e o que acontece quando você troca um servidor? Você pega a máquina, o servidor, migra as instâncias das máquinas virtuais que você tem, joga no lixo e traz um outro novo, é isso que você faz, né, é isso que as empresas fazem, o que é que faz com o outro Xeon? Fica jogado lá, até uma alma caridosa resolver pegar e vender ele aqui pro Brasil, então esses processadores de, 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 o Xeon, ele tem várias, é, vários segmentos, né, e no segmento de servidor, o clock dele é muito baixo, ele tem até alguns que são, que tem o clock alto, né, vários modelos, seja terceiro, seja o V4, V2, V3, V5, seja o W, Gold, tem os que tem o clock muito alto, mas esses são caríssimos, esses são caríssimos, né, e são no caso eles que teriam o melhor desempenho pra jogo, todos servem pra jogar, na minha opinião, serve, né, o FX serve pra jogar, todos esses processadores servem pra jogar, só que, quando você começa a pesar ali, porra, uma, uma, uma placa-mãe chinesa é 500 reais, tá, tudo bem, mas, eu acho que se você, aí você viu aqui uma placa-mãe de entrada também, 500 reais, se você for comprar uma outra placa-mãe, mil reais, eu acredito que você consiga pesquisar, talvez, em outras lojas aí, e conseguir uma coisa um pouco melhor, né, e no caso do processador, você vê ali a diferença, de, sei lá, 300, 400 reais, eu sei que pra muita gente, isso pode parecer muito, é, principalmente se você for criança, né, que quando eu era criança, como é que eu fazia? Porra, o meu pai me dava um dinheiro, o meu padrinho me dava um dinheiro, eu vendia picolé e ganhava um outro dinheiro, eu vendia uma outra coisa e ganhava um outro dinheiro, então, eu juntando qualquer centavo, fazia diferença, agora, se você é um cara que trabalha, né, se você não tem e você trabalha, você não precisa botar os pés pelas mãos, né, já não tem hoje, mês que vem, você aguenta, né, no próximo mês, você aguenta, vai juntando um pouco mais de dinheiro pra você, ah, mas o preço vai aumentar, mas não sei o que, é, cara, não se liga nisso, trabalha mais, compra o que você quer comprar, compra aquilo que você, faz todos os teus cálculos lá, pô, se eu vou fazer upgrade, se o Zinho é melhor pra mim, se serve, ah, vale a pena arriscar na placa-mãe chinesa, não, mas o Ryzen eu prefiro que eu vou comprar um processador aqui, depois eu faço um upgrade lá pra uma, pra um processador melhor, faz todos os teus cálculos, compra aquilo que você quer comprar, e se desliga, né, não vai ficar olhando se o preço subiu, se o preço caiu, porque essa porra não é um investimento, né, não vai ficar discutindo na internet qual o melhor, qual que tá dando mais desempenho, se a NVIDIA capou a placa ou não, compra a tua porra e vai usar, né, simples assim, agora, eu entendo que pra uma criança lá, aquela porra chinesa, é a melhor opção, né, é a melhor opção, se a gente conseguisse comprar placas da ASUS, né, que você tem um suporte fácil, você tem atualização de BIOS, você tem, que você conhece a marca, né, que você sabe que quer fabricar dentro de um controle de qualidade decente, pô, seria muito bacana, né, e isso ia prejudicar muito também as lojas aqui no Brasil, porque tirando placa-mãe, né, e HD, que eu recomendo que você compre um HD mecânico na China, e fonte também, que vai ser complicado, vai ser taxado, vai ficar muito difícil pras lojas aqui no Brasil competir com esse mercado chinês, né, a placa de vídeo os caras taxam, é, acredito eu, né, se você for comprar uma placa de vídeo, pelo menos, é, mais nova, eu sei que tem a ver com o tamanho, né, né, o nego bota na caixa menor e tal, mas eu acredito que placa de vídeo seja algo que a receita vai taxar, então ficaria, por exemplo, se o mercado de lá, chinês começasse a ficar mais, tivesse mais placas de marcas conhecidas, como Gigabyte, como, é, tem até outras que fabricam, né, NZXT, EVGA, Safiri também tem placa-mãe, tem lanchinha, não sei se se tem hoje em dia, ficaria cada vez mais difícil pras lojas aqui no Brasil, que teriam que oferecer, na minha opinião, como diferencial, um suporte de muita qualidade, né, de muita qualidade, que aí o cara compraria o computador, ó, tem esse suporte aqui, se der problema, a gente em três dias te envia outro processador, te envia outra placa-mãe, alguma coisa assim, porque essa popularização chinesa, aí, né, a globalização, que é a raposa correndo atrás do pintinho, eu acredito que vai prejudicar as lojas aqui no longo prazo, imagina se você conseguisse comprar uma RTX 3080 na China, né, como é que seria a diferença de preço, eu acredito que o nego ia pedir pro cara botar na caixa de sapato, ia aparecer os mais diversos tipos de bizarrice, mas que de qualquer forma ia tirar, sim, uma parcela do mercado das lojas aqui no Brasil, vamos ver as placas-mães um pouquinho mais robustas aqui da AMD, ó, você já consegue uma B450 por R$ 570, mas também não... Asus Prime, Prime, vire Prime na Twitch, não compre Asus Prime, vire Prime na Twitch pra ajudar o canal, é muito mais importante, é, vamos ver, se você consegue ficar mais decentezinha, é, talvez aqui na Bistar, já, né, nessa Gigabyte aqui, é, DS3H, Ah, é, é, esse aqui, R$ 699, né, já tem umas opções, é, essa aqui é bem maneira, mas, eu lembro que eu montei um computador pra uma amiga minha, é, com essa placa aqui, eu acho que foi 500 e pouco, cara, na época, né, B450M, 10 Gigabyte, que ela é mais bonitinha do que a, do que a, 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 essa aqui, é, DS3H, é, um pouquinho mais bonitinha, mas é basicamente, a mesma coisa, tem a S-Rock aqui, também, é, cara, são, são placas mid-range, né, por R$ 700,00, é, Steel Legend aí, que nem gosta pra caralho, também, e, bom, é realmente, realmente complicado, e é claro que, a gente tem, sempre a opção, de poder comprar um, console, né, um Xbox aí, é, eu sei que no Xbox, você não vai poder ver o MSC After Banner, né, você não vai poder, programar, você não vai poder editar teus vídeos e tal, mas se for só pra jogar, né, se você quer, se você é advogado, por exemplo, talvez um Xbox, seja mais, é interessante pra você, do que, do que um PC, então pessoal, é, esse foi um bate-papo, geral, aqui, né, a gente vê que um computador, simples, né, computador simples aqui, AMD, saindo por R$ 6.000, e um computador simples, da Intel, ambos, muito simples, o mais simples possível, que a gente tem hoje em dia, tirando a placa de vídeo, é, saindo por R$ 5.000, você tem R$ 1.000, aí a mais, pra melhorar o teu computador, né, você poderia botar aqui também o R$ 4.500, né, sem vídeo, o F, né, do foda-se, vem sem vídeo, né, vem com cooler, aí, aí ficaria ali, R$ 1.500, R$ 5.500, e você ainda teria mais espaço aqui, pra melhorar um pouco a placa de vídeo, que não tem aqui, né, algo melhor, então você poderia, gastar mais ou menos aí, mais umas, R$ 500, pra dar uma placa mãe decente, né, numa Mortar, aqui, Mortar, da MSI, aí, é, isso aí, né, gastaria aqui, mais R$ 500, e você teria um kit um pouco mais, é, robusto, do lado da Intel, né, do que do lado da AMD, e, é o que eu optaria, né, eu optaria, nesse momento, pelo kit da, da Intel, ah, mas é Intel, troca de soquete, ah, mas porra, mas é R$ 5, ah, porra, cara, tem nego com, comprando zinho dragão chinês, né, do zinho dragão chinês, ninguém fala do upgrade, né, o cara compra aquela porra chinesa, ela feia pra caralho, xia 99, caralho, toda pintada de branco, com jet de pichador, de diadema, e ninguém tá reclamando, dessa porra, então, funciona, é interessante, eu hoje em dia, optaria, por um computador, Intel, né, vou pedir pra terabyte, presta atenção tiozão, agora, recado pro tiozão, tiozão, manda uma porra dessa pro canal, porque eu não vou gastar o meu dinheiro com o Intel, né, tiozão, caralho, eu tô duro, maluco, pra ficar comprando porra, processador Intel, então, eu vou ver se eu consigo com a terabyte, um computador, talvez até esse aqui, porque eu vou ter aqui o Ryzen, primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, né, que é o Ryzen 5, que a gente tá vendo um projetinho aí, com a terabyte, o Zion Dragão chinês, e também, o, um processador desse daqui da Intel, né, um computador desse da Intel, pra gente ver, dentro desse universo, de todos os computadores, todos eles servem, perfeitamente, né, o que vai dar a diferença no final das contas, é esse carinha aqui, a tua placa de vídeo, né, porque todos, eles servem, e a gente vai avaliar aí, o que é melhor, o custo-benefício, pra galera, que não quer gastar, tanta grana assim, lembrando que, um computador é caro, né, acaba sendo mais caro, porque você tem um universo, de possibilidades aqui, de trabalho, de desenvolver a tua carreira, e tal, coisa, que você não tem, num console, console, é pra jogar, e ponto, computador é pra jogar, e trabalhar, não desperdice, apenas, o teu tempo, jogando, principalmente, se for, jogo merda, então é isso aí, pessoal, um grande abraço, a todos, espero que vocês tenham gostado, é nós, tamo junto, e até a próxima!